Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, acabei de escutar meu vizinho, galera, trocando um tiro com uns caras aqui, ó. Ah, filho da mãe, tava dando contrair hard no Avenger, galera. O mutante é G.I., ele fez, ó. Desgramar, tá com loot. Ah, filho da mãe, me viu. Volta aqui, Pratinho, você não é o bonzão do PVP? Venha cá, venha. Ah, agora tô com o tempo de usar o planador. Ah, meu Deus do céu. Isso, fica aí, fica. Vai, cai no chão, vai. Bom, cair no ar não tem como, né, Pratinho? Não, você não vai embora, não. Você volta aqui. Volta aqui, Pratinho, né? Se não é o bonzão do PVP, então vamos ver se é bom mesmo. Vem aqui, eu tô com a doze, ele tá com a fama, galera. Famos ou SMG? Eu acho que é o SMG que ele tá. Mas ele tem fama já. Toma, toma. Ih, tá muito longe. Tome, tome. Não deu tempo, eu vou lá ver se sobrou algum luxo, galera, rapidinho. Já volto aqui de novo. Acelera bem, acelera, acelera muito. Se tivesse um SMG, ele tem que matar dele. Ó, galera, consegui pegar uma bota de ferro aqui ainda, tropa. E parece que eu ouvi ele aqui de novo, galera. Eu acho que ele veio fazer o cartão roxo. Eu peguei o cartão roxo do Mutante EG e veio fazer cartão. Vou esperar que a hora que ele tivesse saindo, ele vai tomar só uma na boca. Pra quem? Acho que é nem sonho que eu tô aqui, galera. Opa, ó. Ah, vai ficar trancado. Já era. Não. Ele tá no outro aqui, galera. Mas por que ele deixou ligado ali, então? Ai, foi da mãe. Tome. Nossa, 17. Um morto de 24. Júri, 24. Vai acertar, mais um. Mais uma, vai. Toma, morreu a bossa. Tinha isso aí, topa bem. Não adianta, Pratinho. Respeito ao... Pratinho aí, ó. Sobrou o cartão roxo ainda. Ó, roupa de ferro. Muito obrigado pelo luxo. Pratinho, nós ficamos junto a nós. Olha isso, galera. Full loot, bem. Já era. Nem precisamos fazer o cartão, nem precisamos nem fazer o EG, né? Ele fez tudo pra gente. Acelera, bem. Acelera. Vai, galera. SMG com... Tá com mira, provavelmente. Mira red dot. Ó, galera. O cara tá aqui fora da minha base, ó. Ó, tropa. Vamos ver o quantidade de luxo, galera. Eu acabei de entrar no servidor, galera. Como eu mostrei pra você no vídeo de ontem, tá, tropa? Isso aqui foi gravado no mesmo momento do vídeo de ontem, tá, tropa? Você vê, eu peguei a bota de ferro ali também, ó. Então eu consegui já encher três baús, galera. Tudo coisa rápida. Sem trocar PVP com ninguém. Só matando o Platinose ali e pegando o loot do meu vizinho. Ele tá aqui fora agora, galera. Deve tá brabo, né? Porque eu peguei o loot dele. E agora eu vou mostrar pra vocês, galera, o que que eu faço... Ó, tava raizando a parede. Vou mostrar pra vocês, galera, o que que eu faço quando o cara fica brabo, quando perde o loot pra mim. Sabe o que que eu faço, tropa? Eu faço aquele gastar mais loot ainda. O que que eu vou fazer? Vou sair lá pra fora pelado. Vou fazer ele ficar gastando munição. Além de ele perder o loot pra mim, ele vai ficar gastando munição. Tá, ali tá sem raidar ainda. Ele tá raidou, acho que, a porta só. Vou colocar mais duas camas aqui rapidinho. Eu vou ficar saindo ali fora. Ah, galera, eu acho que ele raidou a parede, né? Não, não raidou a parede não. Raidou a porta. Aí, ó. Agora fazer ele gastar mais munição ainda. Pra lá, HCB, só. Falar pra ele. Cadê? Os suprimentos estão aqui, ó. Venha. Aqui, Platina. Os suprimentos estão aqui, ó. Ele tá achando que eu tô armado ainda. Isso, venha. Pronto. Gastou mais umas 30 balas. Ai, Platina. Deve até ficar grilado, coitado. Não conseguiu pegar loot nenhum. Deixa eu colocar a porta ali de volta, Tropa. Agora, dessa vez, eu vou upar pra ferro. Eu upei pra ferro só a outra de dentro, né? E a de fora lá, acabei esquecendo. Eu até perdi o loot antes, galera. Quando eu dei liberação, eu tava com ferro na mochila, que era pra upar a porta e acabei esquecendo. Pronto. O cara voltou, Tropa. O cara voltou. Tá achando? Acho que ele vai gastar mais de boboa. Quer ver que vai raidar a parede? Aqui, Platina. Os suprimentos estão aqui, Platina. O loot. Ah, eu falei que ia raidar, ó. Aqui, Platina. Ele vai raidar mesmo, ó. Galera, olha o que eu vou aprontar com esse cara. Galera, esse cara, ele não tá entendendo. Ele não faz ideia com quem ele tá mexendo, ó. Aqui, galera. Agora eu vou explicar pra vocês como é que pega mais loot ainda, ó. Olha, ele raidou a parede. Então, ele tá atrás da porta. Se eu abrir a porta, ele vai entrar pra dentro. Com certeza, né? Fala pra ele ver. Os suprimentos estão aqui. Fala pra ele raidar. Ele tá querendo recuperar o loot dele, coitado. Ele é bobo. Acho que eu sou besta de abrir a porta. Aqui, Platina. Eu vou ensinar vocês, ó. Tô com duas bomba óleo. Vou colocar uma no teto, ó. Não é que eu abrir a porta, ele vai correr pra dentro. Opa, deixa eu fechar a porta aqui, né, Ben? Ó. Pronto. Colocou a porta. Olha lá ele lá, ó. Olha lá, viu? Ó, vai fechar a porta e morrer igual a bosta. É tão simples, Platina. Vocês têm que usar a cabeça, galera. Têm que usar a cabeça. Agora espere ele morrer. Enquanto ele dá liberação ali, ó. Que pode ser que ele tenha um reviver ainda, né? Então eu não vou abrir a porta. Vou esperar ele morrer. Ele provavelmente tá com um loot bom, né? Que ele veio pra raidar. Então ele tá com roupa boa e arma boa. E, ó, tá com bomba na mochila também, né? Ele veio preparado pra raidar. Só que a burrice dele é que ele imaginou que eu fosse abrir a porta, né, galera? Só que eu não sou besta. Eu não vou abrir a porta, obviamente, né? Aí, ó. Mais oito bomba óleo. Duas SMG. E mais um a doze. Eu falei pra ele. Obrigado pelo loot, bro. Thanks, loot. Muito obrigado. Nice, vai, não. Nice again. Obrigado novamente. Não, não tem porquê. Ele tá grilado, tropa. Ele tá grilado. Eu vou sair lá fora. Vai gastar mais munição ainda. Ué, tá me chamando? Ah, mentira, tropa. Olha lá, vai me doar a bata, galera. Quer ver? Quer ver quem vai me doar a bata, galera? Ó, a não ser que ele peça que eu tô corujo na mochila, né? Ele vai querer me trancar dentro da base dele. Mas nem em caveira eu não vou deixar, ó. Não vai pegar nada. Não, né? Eu acho que ele vai me doar a base mesmo. Meu Deus do céu. Eu acho que ele ficou com vergonha, galera. Olha aí, vai doar a base. Deixa eu fechar a porta aqui, ó, hein? Filha da mãe, deixa as portas todas abertas. Não, eu tô falando. Meu Deus do céu. Ele vai quebrar o gabinete aqui, tropa. Deixa eu pegar... Fazer logo o gabinete. Não quebra ainda não, hein, feliz. Nossa, se eu tiver alguém lá fora, já era, galera. Aí, que todo serve, ó. Mas depois de uma dessa também, como é que não quita, né, tropa? Depois de um prejuízo desse, foi humilhado, né? Aí não passou a senha, não, galera. Ô, bicho miserento, viu? Aí. Agora não consigo colocar o gabinete. Meu Deus do céu. Eu acho que tem gabinete por lá de fora, tropa. Ou é o armário que ele não tá deixando, né? Olha só, galera. Ó, tem chassi de carro. Meu Deus. Ó, um baú de... Um baú não. Ó, mais um SMG. Mas tem que quebrar logo aqui, galera. Tem que colocar o gabinete, né? Se alguém chegar lá fora de fora, colocar ali, já era. Não tem nenhum bastão, não tem nada aqui, meu Deus do céu. Não tem munição. Caramba, eu vou quebrar na marreta mesmo. Aí, galera. Quebrei. Coisa que dá pra colocar o gabinete agora, só que não consigo colocar por causa que já tem gabinete lá fora. Tem lógico, compreender isso, galera? Aí, eu voltei aqui na base, já deu liberação. Lá no jargão ainda tá sem o gabinete. Se alguém chegar ali perto, o dono desse gabinete que eu vou raidar agora, tivesse aqui perto, já teria perdido o loot, né? Tem três baú de loot lá, galera. Cheio e lotado, que eu já vou mostrar pra vocês. Ah, vamos! Sem falar das fortes, que eu ainda não vi, né? E ele deve ter famas, né, galera? Porque ele tava atirando de famas aqui antes. Ah, vai, quebra, quebra, quebra. Meu Deus do céu, não tem madeira, tropa. Meu Jesus amado. Tudo certo pra dar errado, galera. Tudo certo pra dar errado. Só falta pegar a madeira e aparecer um cara bem, não. Vai, 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 acelera, acelera, acelera. Colocar a bomba no chão agora no lugar do gabinete. Ai, meu pai amado. Pronto, agora deu certo, ó. Vai, 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 gabinete, vamos! Pronto. Meu pai amado, até agora até a parede não vai do lugar certo. Meu Deus do céu, cadê a madeira agora? Cadê a pedra? Cadê o ferro pra upar isso aqui? Meu Deus, sai da frente, platina. Aqui, ó. Pronto, acabou, galera. Finalmente. Meu Deus do céu, que apuro, viu? Bom, galera, vou mostrar o luxo pra vocês aqui agora. Deu uma separada, já tirei o luxo da forja, guardei tudo ali já. Deixa eu dar uma conferida, acho que não peguei os combustíveis da forja. Que é as madeiras, né, troca? Eu vou pegando e já quebrando as forjas. Lembrando também, praticamente, pra você que não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilha o vídeo com seus amigos, bem? Tamo junto a nós! Ó, aqui na forja não tem mais nada não, galera. Eu já tinha pegado tudo, deixei só a... Mas esse aqui não tinha visto, não. Esse aqui também eu não tinha visto. Pronto. Agora eu vou mostrar o luxo no baú aqui pra vocês, galera. Vou colocar a cama aqui, troca, que eu vou fazer minha base primeiro, pra depois trocar o loot. Porque como eu falei pra vocês, galera, eu faço o jarvãozinho agora no início do servidor, ó. Pra depois fazer a base, tá, galera? Aí, ó. Três, quatro baús praticamente. É, quatro baús cheios, né, galera? Full. Ó, tem até rastreador aqui, galera, ó. Rastreador 762. E ele comprou lá na Trade Zone, ó. 3K de peça. Meu Deus do céu. É, galera, tamo full. Eu vou trancar aqui de novo, galera. Eu vou colocar minhas senhas. Ó, galera, depois que eu voltei aqui, que eu tinha pegado o loot. Adivinha o que eu achei aqui na... Na bancada de esquema, galera. Olha só. A fórmula da fama. Aquela hora que eu dei o Gwang Deep nele aqui, ó. Que eu entrei dentro da porta dele. Eu poderia ter pegado a coisa ali, galera. Eu acho que já tava ali, eu nem tinha visto. Bom, galera, então como eu falei pra vocês, deixei o loot tudo no jarvan lá. Nos dois jarvan, né? Que não coube só nenhum. E agora eu vou fazer minha base, galera. A minha estratégia que eu vou fazer a base, agora que eu tô usando, né? É fazer sempre base perto de algum monumento do jogo, galera. Por quê? Porque perto do monumento você não consegue construir. Ou seja, aí os continuos não conseguem fazer muro da minha base, né, tropa? Então eu sempre coloco 3, 4 fundações pra ver se até onde dá pra mim construir, né, galera? Aí eu deixo 4 fundações e começo minha base a partir dali, tá? Porque daí eu sei que eu posso construir até 4 fundações pra frente. Porque passou dessas 4 fundações, ninguém mais consegue construir, né, galera? Que vai aparecer aquela mensagem, não é possível construir no local atual, tá? E agora aqui eu vou usar minha basezinha mesmo, aquela basezinha solo, né, tropa? Que eu sempre mostro pra vocês aí nos vídeos. Lembrando que essa base que você pode salvar, tá, galera? Ela tá no blueprint ali, tá bom? Sempre olhe em volta na hora de colocar a base, se não tem uma pedra, aquelas do jogo mesmo, né? Porque depois você não vai conseguir terminar de construir a base, fazer o muro, esse tipo de coisa. Você gasta um cupomzinho comercial pra poder colocar no chão. Um cupom comercial, não. Um cupom... sei lá como é que se chama aqui, tá? É, um cupom comercial, né, galera? O outro é o ticket, né? A gente vai colocar lá os cadeadinhos aqui, né? Vou cobrar o gabinel, só que eu... Ah, é, tem que cobrar o gabinel, acho que troca. Bom, esse aqui eu coloco, galera, essa fundação ali, como eu falei pra vocês, tá? Só pra mim saber até onde eu posso construir. Porque eu coloco sempre perto do monumento, né? O que que é o monumento do jogo? O monumento do jogo é tipo aqui dali, né, galera? O local que você não pode construir, porque tem alguma coisa que é do próprio jogo que tá ali, né? No caso, ali tem aquelas casinhas. Então é isso pra gente novos que já se inscreve no canal e deixa o like. Bem, eu vou só terminar de fazer minha base aqui. Amanhã eu mostro pra vocês a segunda parte que eu vou fazer no começo do servidor, tá bom? Valeu e fui!